O quarto capítulo da série Ativa Idade, a repórter Luna Assis mostra como as práticas esportivas ligadas à natureza e à arte promovem qualidade de vida para uma figura bastante conhecida por moradores do Alto do Coqueirinho e das praias de Piatã e Jaguari. A rota de capoeira é diversificada, tem gente de todas as idades, homens e mulheres. A ladainha, como é chamada a música que os participantes cantam, fala sobre todas as raças. Mundo Multicor é uma composição de mestre Tino Camaleão, que há 35 anos faz parte desse universo que contempla o esporte e a música. Na década de 80, eu comecei a treinar de uma maneira séria, pensando em conhecer melhor todos esses fundamentos da capoeira. A capoeira, para mim, é uma filosofia de vida e a proposta da capoeira nas suas raízes não é uma competição. Ela, justamente, é uma união da coletividade, onde cada um aprende com o outro. O objetivo é justamente esse, você pode ver aí que tem crianças, tem o pessoal com a idade mais avançada e tem jovens. Então, nessa proposta, todo mundo tem que se adequar ao nível do outro e esse aprendizado do saber coletivo, buscando as relações sociais. Nesse espaço de autoconhecimento que é a capoeira, tem gente descobrindo as possibilidades do próprio corpo aos 62 anos. É o caso de Dona Salvador Arima, que trabalha como ambulante e é compositora por vocação. Nesse espaço de autoconhecimento que é a capoeira, tem gente descobrindo as possibilidades do próprio corpo aos 62 anos. Bom, a gente vai terminar de ver a reportagem aí do Tico Camaleão, porque deu um probleminha ali, mas a gente vai exibir o restante amanhã, tá bom, pessoal? TV Esporte fica por aqui, você fica agora com TV Revista, pra você uma boa tarde, até amanhã. TV Revista, pra você uma boa tarde, tá bom? Legenda Adriana Zanotto